Quem tá recém-solteiro, né? Como é que tá essa vida de solteiro? Tô comprometido, tô comprometido. Tá comprometido? Tô mesmo? Cês não? Não, eu ainda tô casado, ainda tô com a minha mulher, ainda é um relacionamento estável. Agora sim, vocês são os crushes do Brasil, eu queria saber quem são as crushes famosas de vocês. O Hatch tá comprometido, mas queria que revelasse aí crush famosa. Tem um emojizinho assim, ó, da mão. Eu falaria Ana Estrela, então. Ana Estrela. Boa, legal, legal, isso aí. É, que brava.